No programa de hoje vamos rever a maior viagem apostólica do Papa Francisco. Quatro países em dois continentes, desde sua saída em Roma ao longo de uma intensa agenda de 11 dias. Encontros marcantes com autoridades, jovens e líderes religiosos. Mensagens de paz, fraternidade e esperança para o mundo. Acompanhe agora os principais momentos dessa peregrinação papal histórica. No programa de hoje vamos acompanhar os passos do Papa. Preparamos um resumo de como foi a maior viagem apostólica do papado de Francisco. As duas primeiras semanas do mês foram intensas. De 2 a 13 de setembro, o Papa Francisco aos 87 anos visitou quatro países em dois continentes. Ásia e Oceania. Ele passou pela Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Se você perdeu algum momento que exibimos pela TV Canção Nova, agora é a sua chance de ver tudo. Vamos mostrar desde a saída do Papa de Roma até o fim dessa viagem histórica. Que percorreu 32 mil quilômetros e atravessou quatro fusos horários. E nesse primeiro bloco do nosso programa, vamos direto para a Indonésia, o maior arquipélago do mundo, que foi o primeiro destino da viagem. Antes de embarcar na Itália, como de costume, o Santo Padre foi à Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou diante do ícone da Virgem, protetora do povo romano, a quem confiou sua viagem. O Papa embarcou no aeroporto Filmitino no final da tarde de 2 de setembro. As palavras fé, oração, compaixão, fraternidade, harmonia e esperança já estavam inclusas no tema e lema desta peregrinação. Em Jakarta, capital da Indonésia, nas suas movimentadas do centro da cidade, uma pequena loja católica se preparou para a primeira visita do Papa Francisco no país. Imagens e camisetas estampadas com o Papa, rosários nas cores da bandeira do Vaticano, foram itens disponíveis para o momento. Eu sinto que não importa o que é vendido, mesmo que tivesse prejuízo, era importante ter produtos para mostrar o Papa à Indonésia, disse Maria Regina, proprietária da loja, que já foi ao Vaticano. Na preparação da chegada do Papa, o padre Tomazulun Ismoyo, porta-voz do Comitê de Visita Papal, disse que esse encontro da Indonésia com o Vaticano é um exemplo de harmonia religiosa e tolerância. Diante de uma história conturbada de harmonia religiosa no país, a Indonésia se torna harmoniosa, segura e pacífica. A Indonésia é um dos países mais populosos do mundo, um arquipélago formado por mais de 17 mil ilhas, das quais 6 mil são habitáveis. Antes de Francisco, o país já foi visitado por dois papas. Primeiro, o Papa Paulo VI, em uma viagem a Jakarta em 1970. E em 1989, o Papa João Paulo II, que visitou Jakarta e quatro outras cidades. No avião, durante o percurso, que durou 13 horas, Francisco acolheu cerca de 80 jornalistas a bordo. Agradeceu a presença de cada um e expressou, acho que esta é a viagem mais longa que já fiz. Também durante o voo, o Papa enviou mensagens aos chefes de Estado de 11 países sobrevoados. Festa e alegria na Indonésia, o maior arquipélago do mundo, para receber Francisco. O Papa foi acolhido pelo ministro dos Assuntos Religiosos e por duas crianças com trajes tradicionais, que lhes presentearam com flores. Depois das saudações, Francisco seguiu para a Nunciatura Apostólica, onde se encontrou com 40 pessoas, incluindo órfãos, idosos e refugiados. Diversas pessoas foram às ruas para ver o Papa. Hoje vim a este lugar especialmente esperando encontrar o Santo Padre, esperando encontrá-lo diretamente. Mesmo de dentro do carro, espero que ele acene sua mão. Só isso. Quando o vi no carro, fiquei tão tocada, tive arrepios. Ainda espero que ele apareça na minha frente para acenar sua mão novamente. Continuo fiel aqui. Ao ver o Santo Padre passando de carro em sua frente, irmã Marie Celine não conseguiu segurar as lágrimas. Estou muito orgulhosa e emocionada, porque estamos em um país muçulmano e ainda somos visitados pelo Papa, o maior líder católico do mundo. A presença do Santo Padre traz alegria, emoção, mas também o conforto do bom pastor, que leva seu rebanho a bons pastos. Estou esperançosa de que a visita do Papa para a Indonésia em particular, com a bênção do Papa, a Indonésia pode se tornar um país melhor no futuro, especialmente para que possa também ser sinal de paz mundial. Entre os primeiros compromissos no país, o Papa Francisco participou da cerimônia de boas-vindas com o governo indonésio e se encontrou com o presidente da República. Francisco celebrou uma missa privada e, em seguida, conversou com o presidente, Joko Widodo, que encerra o mandato em outubro. O Santo Padre assistiu à apresentação da guarda, execução dos hinos e à apresentação das delegações. E assinou o livro de honra no Palácio Presidencial da Indonésia, onde expressou Imerso na beleza desta terra, um lugar de encontro e diálogo entre diferentes culturas e religiões, desejo que o povo indonésio cresça na fé, fraternidade e compaixão. Deus abençoe a Indonésia. Em seguida, Francisco teve um encontro com autoridades, sociedade civil e com um corpo diplomático na sala do Palácio Presidencial, onde fez seu primeiro discurso. O Papa falou do respeito mútuo pelas características culturais, étnicas, linguísticas e religiosas específicas da Indonésia. Afirmou que a Igreja Católica deseja promover o diálogo interreligioso para eliminar preconceitos. Isso pode ser visto na faixa etária do país. Continuem assim. É um exemplo para todos os países. Talvez isso seja engraçado. Talvez essas famílias prefiram ter um gato, um cachorro e não um filho. Isso não está certo, alertou o Papa. Ainda em Jacarta, Francisco se reuniu com os membros da Companhia de Jesus na nunciatura apostólica. Estiveram presentes cerca de 200 jesuítas. Foi um encontro familiar, descontraído e incisivo, onde foram discutidos vários tópicos, incluindo o diálogo interreligioso e a importância da inculturação. Francisco se encontrou também com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e catequistas na Catedral Nossa Senhora da Assunção, em Jacarta, onde fez o segundo discurso da viagem e destacou para a Igreja Indonésia as três palavras do lema escolhido, para serem fortes na fé, abertos na fraternidade e próximos na compaixão. Penso serem três virtudes que exprimem bem o vosso caminho como igreja e a vossa índole de povo, muito variada étnica e culturalmente, mas ao mesmo tempo caracterizada por uma inclinação inata para a unidade e convivência pacífica. No país com a maior população muçulmana do mundo, a Igreja Católica é um pequeno rebanho com pouco mais de 8 milhões de fiéis, que representa cerca de 3% da população, guiada por 50 bispos e quase 6 mil sacerdotes. O Papa explicou que anunciar o Evangelho não significa impor a própria fé a dos outros, mas dar e partilhar a alegria do encontro com Cristo, sempre com respeito e afeto. Ao falar da fraternidade, usou uma analogia para destacar que, assim como as pontes unem as ilhas na Indonésia, devem unir também as pessoas. E para concluir, refletiu a terceira palavra, compaixão, falou da importância de levantar e dar esperança a quem está caído. Viver a fraternidade significa, portanto, acolher-se mutuamente, reconhecendo-nos iguais na diversidade. Este é também um valor caro à tradição da Igreja Indonésia e manifesta-se na abertura com que ela se relaciona com as várias realidades que a compõem e rodeiam. Logo após o encontro com os religiosos, o Papa se reuniu com os jovens das escolas ocorrentes, movimento educativo internacional lançado por ele em 2013. O Papa concluiu uma obra de arte criada pelo movimento chamada Poliedro do Coração. A escultura, que simboliza o coração da Indonésia, reflete a rica diversidade cultural do país. Na ocasião, Francisco ouviu o testemunho de três jovens e respondeu de forma espontânea suas perguntas. O encontro terminou de forma simbólica com a plantação de uma árvore, típica dos mangues na Indonésia. Cuidado pela casa comum é cuidado que deve envolver a todos e que deve envolver em primeira pessoa a todos nós cristãos, a todos nós católicos. É claro, deve envolver todo homem e toda mulher, todo homem e toda mulher de boa vontade, mas nós cristãos, a pauta ambiental tem que estar no coração de todos nós, porque é a preservação da nossa casa comum. No país com grande maioria muçulmana, o Papa Francisco participou de um dos momentos mais aguardados da visita, o encontro interreligioso na Mesquita Ixical, a maior mesquita do sudeste asiático, que comporta 120 mil pessoas e fica no centro da capital Jakarta. E uma curiosidade é que a mesquita fica exatamente em frente à catedral da cidade e são ligadas pelo chamado túnel da amizade ou fraternidade, que tem cerca de 28 metros. No início do encontro, o Papa ganhou flores e foi acolhido pelo grande imã Nassarudimumar. Francisco fez sua saudação citando o túnel da amizade, antiga passagem subterrânea, restaurada para conectar o local de oração dos muçulmanos com a catedral cristã. Quando pensamos num túnel, imaginamos um caminho escuro, e se estamos sozinhos é assustador. Aqui é diferente, tudo está iluminado. Vocês são a luz que o ilumina, com amizade, harmonia e o apoio dado uns aos outros. O Papa ainda acrescentou, temos um papel a desempenhar, ajudar a todos a atravessar o túnel. Assim, ao final da viagem, reconhecemos que ao nosso lado caminha um irmão para compartilharmos a vida. O grande imã expressou sua alegria em receber a visita do Santo Padre na mesquita e declarou, A minha esperança é que o túnel não seja somente um espaço para cristãos e muçulmanos. A ponte da amizade é para todas as religiões e a humanidade. Durante o encontro, um trecho do Alcorão foi cantado por uma jovem muçulmana com deficiência visual. Em seguida, foi lido o Evangelho de Lucas. O grande imã fez seu discurso de boas-vindas e disse, No encontro, também foi assinada pelos líderes religiosos a Declaração Conjunta de Estical 2024, que visa promover a harmonia religiosa pelo bem da humanidade. Logo depois, o Papa fez o seu discurso. Gosto de recordar que esta mesquita foi projetada pelo arquiteto Friedrich Silaban, que era cristão e ganhou o concurso. Isto testemunha que na história desta nação e na cultura que aqui se respira, a mesquita e outros lugares de culto são espaços de diálogo, de respeito mútuo, de convivência harmoniosa entre religiões e sensibilidades espirituais diferentes. Nesta perspectiva, cujo símbolo é o túnel subterrâneo, Francisco encorajou o caminho de unidade e harmonia já iniciado, convidou a todos a olhar sempre com profundidade, a cuidar dos vínculos e promover a harmonia religiosa em favor da humanidade. Após o encontro interreligioso, o Papa se dirigiu à sede da Conferência Episcopal Indonésia, onde se encontrou com os assistidos pelas obras de caridade do país. Ao saudar uma centena de doentes, pessoas com deficiência e os pobres, afirmou que eles são pequenas estrelas brilhantes no céu deste arquipélago, os membros mais preciosos desta igreja. No dia 5 de setembro, a TV Canção Nova transmitiu a Santa Missa, celebrada pelo Papa em Jakarta, no estádio Gelora Bunkarno. Cerca de 80 mil pessoas lotaram o estádio, entre fiéis indonésios e de países vizinhos, para participar da missa com o Papa Francisco. Foi o último compromisso do Santo Padre na Indonésia. Nesta primeira missa pública, o Papa Francisco centrou a homilia na palavra de Deus. O Santo Padre apresentou a palavra como bússola para o caminho que nos reconduz ao verdadeiro sentido da vida, e explicou que escutá-la e vivê-la são duas atitudes fundamentais. A palavra do Senhor não pode permanecer uma linda ideia abstrata ou suscitar apenas a emoção de um momento. Ela exige-nos que mudemos o olhar, que deixemos o coração transformar-se à imagem do de Cristo. Ela chama-nos a lançar corajosamente as redes do Evangelho no meio do mar do mundo. Francisco explicou que o Senhor nos pede para sairmos das margens paradas dos maus hábitos, medos e mediocridade, e ousarmos uma vida nova. Reconheceu que existem obstáculos, mas indicou a atitude de Pedro, que depois de uma noite sem pescar nada, confiou na palavra do Senhor, lançou novamente as redes e contemplou o milagre da barca cheia de peixes. Com a mesma humildade e fé de Pedro, também nos é pedido para não ficarmos prisioneiros dos nossos fracassos, e em vez de permanecermos com os olhos fixos nas nossas redes vazias, olharmos para Jesus e confiarmos nele. Ao ler esse trecho da humilha, o Papa de forma espontânea insistiu para que ninguém pare no próprio fracasso, mas ao contrário, olhe para Jesus. No final, recordou Santa Teresa de Calcutá e pediu ao povo indonésio que sejam construtores da esperança, que não desilude e abre a uma alegria sem fim. Antes de deixar o país asiático, o Papa Francisco participou da cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Jakarta, foi recebido pelo ministro dos Assuntos Religiosos, se despediu das delegações e cumprimentou trabalhadores no aeroporto. Que experiência rica e intensa foi essa primeira etapa na Indonésia. Agora saímos da Ásia e vamos para a Oceania. No próximo bloco, você acompanha como foi a visita do Papa em Papua Nova Guiné. Estamos de volta acompanhando o resumo da 45ª viagem do Papa Francisco. Após vários compromissos na Indonésia, um país de maioria muçulmana, o Papa se despediu e seguiu para a segunda etapa da viagem. Agora em Papua Nova Guiné, na Oceania, um país marcado pela pobreza. Francisco visitou duas cidades, a capital, Porto Moresbe e Vanimo. Lembrando-os da sua mensagem de conforto e esperança. Seguimos na maior viagem apostólica de Francisco em 11 anos de papado, uma peregrinação de 12 dias por quatro países do Sudeste Asiático e Oceania. O segundo destino do Papa foi em Papua Nova Guiné, país que fica na Oceania e que a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza e tem uma das maiores diversidades culturais do mundo, o que se reflete também na igreja local, marcada por diversas etnias, línguas e tradições antigas. Também a capital, Porto Moresbe, é considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. O Papa Francisco chegou em Papua Nova Guiné no dia 6 de setembro para cumprir uma intensa agenda, onde proferiu cinco discursos. Em Papua Nova Guiné, que é marcada pela pobreza, a Igreja Católica desempenha um papel fundamental nos setores da educação e saúde, que enfrentam inúmeros desafios. O país também foi recentemente afetado por graves deslizamentos de terra e conflitos tribais que deixaram mortos e feridos. A oração é o lema da viagem a este país. O Papa teve vários compromissos com membros da Igreja, autoridades e instituições, além dos fiéis. Durante o voo da Ásia para o continente da Oceania, Francisco enviou um telegrama ao presidente indonésio Joko Widodo. Ao concluir minha visita à Indonésia, desejo expressar profunda gratidão à sua excelência, às autoridades locais e a todos os indonésios pela assistência, gestos de gentileza e fraternidade. O voo do Santo Padre à Oceania durou pouco mais de seis horas, com um trajeto de quase 5 mil quilômetros. Francisco é o segundo Papa a visitar Papua Nova Guiné, após João Paulo II, em 1984. Francisco pousou em Papua Nova Guiné para cumprir uma agenda de três dias na capital Porto Moresbe, na cidade de Vanimo. Ao chegar no aeroporto internacional, o Santo Padre foi recebido pelo vice-primeiro-ministro e duas crianças. Em seguida, houve uma cerimônia de boas-vindas na anunciatura apostólica. O Papa Francisco agradeceu por estar em Papua Nova Guiné, um país tão longe de Roma, e ao mesmo tempo tão próximo do coração da Igreja Católica. Estendo a minha saudação a todo o povo do país, desejando-lhe paz, prosperidade, e agradeço às autoridades pela ajuda à Igreja em prol do bem comum. Francisco visitou as autoridades Sociedade Civil e Corpo Diplomático do país. Também esteve com as crianças durante sua visita à Escola para Meninas, dirigida pelas Irmãs da Caridade de Jesus, na capital Porto Moresbe. Estiveram presentes crianças de rua, pobres, com deficiências, que lhes perguntaram se há esperança para elas e por que não têm as mesmas oportunidades que as outras crianças. O Santo Padre respondeu suas questões e iniciou dizendo que fizeram perguntas desafiadoras e pediu que mantenham acesa a luz do amor. Francisco disse que nenhum de nós é como os outros, porque somos todos únicos diante de Deus. Portanto, não apenas confirmo que há esperança para todos, mas acrescento que cada um de nós no mundo tem uma missão que ninguém mais pode cumprir. E isso, mesmo que custe dificuldades, traz muita alegria. O Papa acrescentou ainda, Como podemos tornar nosso mundo mais bonito e feliz? Sem dúvida, com a mesma receita, aprendendo a amar a Deus e aos outros de todo o coração. E também na escola, estudando e fazendo o máximo para melhorar nossas habilidades. E cercando de aprender, e anche a escola, tudo aquilo que possiamo, per farlo nel mondo melhore. O último evento de Francisco, no sábado, dia 7 de setembro, foi com bispos, padres, seminaristas, consagrados e catequistas, não só de Papua Nova Guiné, mas também das Ilhas Salomão, no santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. O Papa buscou inspiração nos missionários dessas ilhas para encorajar os membros da igreja a irem avante com confiança e um olhar especial voltado às periferias. E pediu que a igreja seja testemunha de coragem, beleza e esperança. Continuem a missão, como testemunhas de coragem, beleza e esperança. Abençoo-os de coração e peço, por favor, que não se esqueçam de rezar por mim. No domingo, 8 de setembro, entre os vários compromissos, o Papa Francisco celebrou a Santa Missa Dominical no estádio Sir John Guise, na capital Porto Moresby. Na ocasião, deixou uma forte mensagem, não só para os fiéis de Papua Nova Guiné, mas para cada um de nós. Cerca de 35 mil fiéis acolheram o Santo Padre e o Papa convidou os papuásios a se abrirem ao Evangelho e fazer dele a bússola da vida. Durante o Ângelus rezado no país, Francisco confiou a Maria os caminhos da igreja na Oceania e pediu o dom da paz a todos os povos. Ainda durante a celebração, em memória da Natividade da Virgem Maria, Francisco dirigiu seu pensamento ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França, parcialmente inundado por uma forte chuva no sábado, dia 7. A questão ecológica está no centro do pensamento de Papa Francisco. O próprio nome que ele escolheu, o nome Francisco, remete a toda a questão ecológica, remete a toda a questão de um relacionamento espiritual, de um relacionamento com o ecossistema, com toda a criação. Aquilo que Papa Francisco faz na encíclica Laudato Si, onde ele mostra que a visão do cristão, do homem, da mulher de fé, deve ser uma visão laudatória, deve ser uma visão integradora. Se a visão técnica destruiu a criação, a visão do cristão, do homem, da mulher de fé, deve ser uma visão laudatória, uma visão onde percebe essa integração que existe entre ser humano e toda a criação. Visão que deve levar à preservação. O tema da ecologia está no centro do pensamento de Papa Francisco. Na tarde de domingo, 8 de setembro, o Papa se deslocou de Porto Moresbe para visitar uma missão católica na cidade de Vanimo, que fica a cerca de mil quilômetros da capital, uma das regiões mais remotas do mundo. Faz parte das 600 ilhas do país insular de Papua-Nova Guiné e está numa selva que faz fronteira com a Indonésia. O município tem cerca de 14 mil habitantes e é inacessível por estrada, sem água encanada e com eletricidade escassa. Francisco embarcou para Vanimo com uma pequena comitiva numa aeronave de carga da Força Aérea Australiana, que além de transportar o Papa, também levou ajuda médica a Vanimo e entregaram suprimentos e outras ajudas. O Papa, de 87 anos, trouxe centenas de quilos de itens para ajudar a sustentar a população local, entre medicamentos e roupas, assim como brinquedos e instrumentos musicais para crianças em idade escolar. Aproximadamente 12 mil pessoas compareceram para ver o Santo Padre no noroeste da Ilha do Pacífico. Francisco foi recebido em um campo do lado de fora da Catedral de Santa Cruz, da pequena cidade, com uma dança tradicional do lugar, por um grupo que usava cocares de penas e saias de palha. Estevem Abala, um professor leigo, presenteou Francisco com um cocar com penas amarelas e marrons que o Papa experimentou. Francisco veio para Vanimo atendendo o convite de missionários locais do Instituto Católico do Verbo Encarnado. Antes do pronunciamento do Papa, uma adolescente criada pelas freiras, um catequista, uma religiosa e um casal terão testemunho de suas experiências de vida nessa terra missionária. O Papa discursou para a grande multidão de fiéis e falou das belezas naturais de Papua Nova Guiné, destacando que a maior riqueza é a população do país e a caridade com que se amam. Há um outro mais belo e fascinante tesouro que se encontra nos vossos corações e se manifesta na caridade com que vos amais. Para os que daqui partem, vós sois a mais linda imagem que podem levar consigo e guardar no coração. O Santo Padre agradeceu também ao Bispo as palavras que lhe dirigiu. Saudou as autoridades, sacerdotes, consagrados, missionários, catequistas, jovens, demais fiéis, os vindos de tão longe e as crianças, e disse, Sinto-me feliz por vos encontrar nesta terra maravilhosa, jovem e missionária. Mostrando sua devoção e a do povo à Virgem Maria, o Papa Francisco entregou uma rosa de ouro à Virgem de Lujan, padroeira da diocese. Depois, o Papa se encontrou com um grupo de missionários da Escola Humanística da Paróquia da Santíssima Trindade, em Baro, uma localidade próxima a Vanimo. Em silêncio, foi realizada a cerimônia de chegada do Papa com duas crianças cegas, que lhes ofereceram colares de flores e penas. Francisco retribuiu com rosários e balas. O silêncio foi interrompido pelo coral Rainha do Paraíso, que é a primeira e única orquestra jovem em Papua-Nova Guiné. Ritmos com instrumentos de cordas e percursões do repertório clássico foram oferecidas ao Papa, que elogiou a habilidade dos estudantes. A enculturação do Evangelho é feita por meio da música, um dos projetos artístico-musicais que os missionários do Instituto do Verbo Encarnado estão realizando. De volta a Porto Moresby, o Papa se encontrou com a juventude no estádio Sir John Guise no dia 9 de setembro. Foi a última atividade de Francisco em Papua-Nova Guiné. O encontro reuniu mais de 10 mil jovens e foi marcado com músicas e testemunhos. Obrigado pela alegria de vocês e como narraram a beleza de Papua, onde o oceano se encontra com o céu, onde nascem os sonhos e surgem os desafios. Em seu discurso, Francisco encorajou os jovens a praticarem a linguagem do amor e do serviço e destacou que o mais importante não é cair, mas não permanecer caído. Depois de cumprir sua agenda no final de semana com compromissos em duas cidades de Papua-Nova Guiné, o Papa participou da cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional antes de seguir para a terceira etapa da sua viagem apostólica no Timor-Leste. Quanta sabedoria do Papa sempre perto do povo, deixando uma mensagem forte de incentivo e esperança. Seguindo com a maior viagem apostólica do Papa Francisco, agora no próximo bloco, vamos ver as últimas etapas da peregrinação no Timor-Leste e Singapura. Volto já! Estamos de volta para acompanhar os últimos países visitados pelo Papa em sua 45ª viagem apostólica. Depois de visitar a Indonésia e Papua-Nova Guiné, o Papa voltou à Ásia para ir ao Timor-Leste, um país de língua portuguesa e o único entre os quatro países visitados com maioria católica. Por fim, Papa Francisco visitou Singapura, um país conhecido por seu desenvolvimento econômico. Vamos conferir como foram as últimas etapas da viagem em Timor-Leste e Singapura. O Papa chegou em Timor-Leste no dia 10 de setembro para a terceira etapa desta peregrinação. O pequeno país do Sudeste Asiático, com pouco mais de um milhão de habitantes, é a única das quatro nações visitadas por Francisco que tem maioria católica, mais de 95% da população. Com três dioceses, Timor-Leste teve seu primeiro cardeal nomeado em 2022 pelo Papa Francisco, o salesiano Dom Virgílio do Carmo da Silva. Quando chegou ao Timor-Leste, o Papa desejou à população local que a fé inspire projetos e escolhas de acordo com o Evangelho. O primeiro discurso de Francisco no país foi proferido no Palácio Presidencial. No encontro com o presidente timorense e autoridades locais, o Santo Padre destacou as belezas naturais do Timor após viver anos de calvário e da maior provação de sua história. O país soube se reerguer e vê hoje uma nova fase que pretende ser de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida e valorização a todos. O Papa recordou seu antecessor, João Paulo II, que ao visitar o Timor há 35 anos, salientou que o país tem uma tradição em que a vida familiar, a educação e os costumes sociais estão profundamente radicados no Evangelho e impregnados das bem-aventuranças, de humilde confiança em Deus, de misericórdia e perdão e, quando necessário, de paciente e sofrimento em tempos de provação e alertou para as chagas sociais que rondam o país. Não nos esqueçamos das crianças e adolescentes que têm sua dignidade violada. Isso acontece em todo o mundo. Francisco falou da emigração e da valorização insuficiente ou inadequada dos recursos. Para amenizar as dores timorenses, o Santo Padre destacou que é preciso melhorar a gestão dos recursos naturais do país, como reservas de gás e petróleo, que poderiam oferecer desenvolvimento. Francisco lembrou que, como base para este processo formativo, a Igreja oferece a sua doutrina social, ressaltando as instituições católicas de assistência e caridade, educativas e sanitárias a serviço de todos. Recursos preciosos que permitem olhar para o futuro com esperança. Antes de terminar, o Papa confiou o Timor-Leste e todo o povo à proteção da Imaculada Conceição e desejou que ela conduza o povo do Timor na missão de construir um país livre, democrático e solidário, onde ninguém se sinta excluído e todos possam viver em paz e com dignidade. O pontífice visitou a Escola das Irmãs Alma, que assiste crianças e jovens com deficiência em Dili, administrado por uma congregação religiosa. As crianças presentearam o Papa com um chale tradicional conhecido como Thais. Na visita, o Papa reforçou a urgência em cuidar dos mais carentes. Compartilhar a vida com os mais necessitados é um programa, o programa de vocês, é o programa de todo cristão. Francisco agradeceu as crianças e disse que elas nos demonstram uma grande lição. Eles nos ensinam como devemos nos deixar cuidar por Deus e não pelas nossas ideias, projetos ou caprichos. Deixar-nos cuidar por Deus. São os nossos mestres. Obrigado a vocês por isso. Francisco encontrou com bispos e padres na Catedral da Imaculada Conceição, ouviu testemunhos de religiosos e de um catequista, o senhor Florentino de Jesus Martins, de 89 anos. Foi um grande orgulho, sou grato a Deus e a Nossa Senhora por me concederem vida longa e por evangelizar por um período de 56 anos de serviço. Após escutá-lo, Francisco expressou o Evangelho está repleto de pessoas, figuras e histórias que se encontram nas margens e fronteiras, mas são convocadas por Jesus a serem protagonistas da esperança que ele veio trazer. O Papa disse que os religiosos e catequistas são o perfume do Evangelho no Timor-Leste e os comparou a uma árvore de sândalo que cresce e dá frutos. São discípulos missionários perfumados com o Espírito Santo. O pontífice teve também um encontro com os membros da Companhia de Jesus na anunciatura da capital do país. Um dos momentos mais marcantes desta viagem foi a Santa Missa celebrada pelo Papa na capital de Ilhi, onde estiveram mais de 600 mil pessoas, número que corresponde aproximadamente à metade da população do país. E embora outras missas papais tenham atraído milhões de pessoas em países mais populosos e com pessoas de outras nacionalidades, a multidão no pequeno Timor-Leste representa a maior participação de todos os tempos no evento papal em termos da proporção da população. As imagens mostram o mar de gente com guarda-chuvas amarelos e brancos, as cores da bandeira do Vaticano, enquanto os timorenses se protegiam do sol e aguardavam a chegada do Papa. A missa foi celebrada no Parque Tacitolu, à beira-mar dos arredores da capital. Este local foi o mesmo onde João Paulo II presidiu a Eucaristia durante a luta do país pela independência da Indonésia. O parque era um local marcado pela violência, onde as tropas indonésias oprimiam o povo por mais de duas décadas. Hoje, o lugar é lembrado como Parque da Paz, onde tem a capela e uma estátua de João Paulo II para lembrar sua visita em 1989, quando o Papa polonês denunciou a Indonésia pelos abusos dos direitos humanos e encorajou os fiéis timorenses a lutar pela independência. A visita de João Paulo II ajudou a chamar a atenção do mundo para a situação precária do povo timorense. Francisco seguiu os passos de João Paulo II para animar a nação duas décadas depois de se tornar independente. Timor-Leste continua a ser um dos países mais pobres do mundo, com cerca de 42% dos habitantes vivendo abaixo da linha da pobreza, de acordo com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Mesmo diante desse cenário difícil, os timorenses são profundamente fiéis e compareceram em massa para estar com o primeiro Papa que os visitou como nação independente. Estamos muito gratos que o Papa Francisco esteja aqui e que esta seja a segunda vez que um Papa visita o país. Isso traz felicidade para Timor-Leste e sua cultura. A celebração aconteceu às quatro e meia da tarde, mas a população começou a chegar nas primeiras horas da manhã. Para nós, o Papa é um reflexo do Senhor Jesus como um pastor que quer ver suas ovelhas, por isso vamos até ele de todo o coração. O Papa começou a homilia com o versículo do profeta Isaías retirado da primeira leitura. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado e refletiu como Deus faz brilhar a sua luz salvadora através do dom de um filho. Francisco explicou que o convite diante deste mistério não é apenas para nos maravilhar e comover, mas para nos abrir ao amor do Pai e nos deixarmos moldar por Ele que põe ordem na nossa existência. Timor-Leste é bonito porque tem muitas crianças. Sois um país jovem onde por todo lado se sente a vida pulsar, desabrochar e isso é um grande dom. A presença de tantos jovens e crianças renova constantemente a frescura, a energia, a alegria e o entusiasmo do vosso povo. O Papa destacou que quando nos fazemos pequenos permitimos que Deus faça em nós grandes coisas e apontou atitudes que nos abrem a sua ação. Dar espaço aos mais pequenos, acolhê-los, cuidar deles e nos fazer pequenos diante de Deus e diante uns dos outros. A verdadeira realeza é a de quem dá a vida por amor como Maria e como Jesus que na cruz deu tudo fazendo-se pequeno, indefeso, fraco para dar lugar a cada um de nós no reino do Pai. O primeiro-ministro também se juntou à multidão que cantava para o Papa Francisco. Eu avalio de forma muito positiva. Primeiro, é muito interessante você ver a alegria do Papa. A alegria dele de encontrar o povo, de encontrar esses países, de encontrar esses povos. É um Papa que já tem uma certa idade, mas assim, se dispor a fazer uma viagem grande dessa. É onde a gente percebe o pastor que vai ao encontro das ovelhas e vai com alegria. vai com alegria tratar dos temas centrais que envolvem aquela região, sejam temas climáticos, sejam temas sociais, sejam temas de convivência pacífica, sejam temas da igreja, da igreja local. É claro que é a visita do Papa. O Papa, ele sempre quer animar a igreja, a igreja presente nesses países, ele quer sempre que a sua presença deixe uma igreja mais animada, uma igreja mais alegre, uma igreja mais missionária, uma igreja mais em saída. O último compromisso do Papa no Timor-Leste foi o encontro com os jovens no centro de convenções da capital. Francisco deixou de lado o discurso preparado para os jovens timorenses e manteve com eles um longo diálogo sobre família e amor à pátria e insistiu em dois conselhos, fazer barulho e respeitar os mais velhos. O Papa manifestou sua alegria por conhecer um país onde mais da metade da população tem menos de 30 anos e que carrega consigo sorriso nos lábios. Em uma frase, há demonstração de acolhimento ao pontífice. Esta é a juventude Papa onde há jovens têm alegria, música e dança. Com um sorriso no rosto, o Papa acompanhou uma apresentação musical. As gerações anteriores se sacrificaram para consolidar o país e agora cabe a esta nova geração continuar o trabalho. Vocês são herdeiros daqueles que os precederam fundando esta nação. Por isso, não percam a memória. Ser livre não significa fazer o que se quer, mas agir com responsabilidade. Não percam o entusiasmo de sua fé e cuidado com os vícios, porque chegam os chamados vendedores de felicidade. Vendem droga tantas coisas que dão felicidade por meia hora, nada mais. Depois desse importante momento, o Papa seguiu para a cerimônia de despedida com o presidente Nicolau Lobato e partiu para Singapura a última etapa da viagem. Depois de quatro horas de voo, Francisco foi recebido no aeroporto Xangui por crianças, autoridades e religiosos. O Papa teve um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus na Casa de Retiros São Francisco Xavier, onde ficou hospedado. Singapura é uma cidade-estado composta por uma ilha principal e outras menores, e é uma das nações mais ricas do mundo. A maioria da população é budista, seguida de cristãos, sendo apenas 3% católica. Em 1986, recebeu a visita de São João Paulo II depois do restabelecimento das relações diplomáticas do país com a Santa Sé. No dia 12, o Papa participou da cerimônia de boas-vindas, realizou uma visita de cortesia ao presidente Tarman Shamu Gartan e teve um encontro com o primeiro-ministro. Francisco foi presenteado como orquídea branca no prédio do parlamento. Nas ruas, o povo esperava ver o Papa passar. Além das audiências, o pontife se discursou na Universidade Nacional de Singapura num encontro com autoridades, representantes da sociedade civil e corpo diplomático do país. Francisco destacou os modernos prédios que impressionam quem chega em Singapura e disse que são um sinal do que a humanidade pode alcançar. Pediu atenção aos trabalhadores e salários justos aos migrantes. O respeito mútuo, a cooperação, o diálogo e a liberdade de professar o seu credo no respeito pela lei comum são condições determinantes para o êxito e a estabilidade de Singapura. O Papa foi aplaudido. No Estádio Nacional, Francisco presidiu a Santa Missa diante de 55 mil fiéis. Inicialmente, enalteceu a beleza do lugar com suas grandes arquiteturas e recordou que também na origem dessas imponentes construções está em primeiro lugar o amor, a caridade que edifica. Se existe e permanece algo de bom nesse mundo é simplesmente porque em infinitas e variadas circunstâncias o amor prevaleceu sobre o ódio, a solidariedade sobre a indiferença, a generosidade sobre o egoísmo. Sem isso, ninguém teria sido capaz de fazer crescer aqui uma metrópole tão grande. O Santo Padre acrescentou ainda que por detrás de cada uma das obras que temos diante de nós há muitas histórias de amor a se descobrir. O edifício mais bonito, o tesouro mais precioso, o investimento mais lucrativo aos olhos de Deus somos nós, filhos prediletos do mesmo pai, chamados por sua vez a difundir o amor. O Papa ainda se encontrou com um grupo de idosos e doentes e participou do encontro interreligioso, falou com jovens e depois se despediu do país. Francisco voltou para o Vaticano na sexta-feira, 13 de setembro. Chegamos ao fim do nosso programa e como foi bom acompanhar toda a jornada do Santo Padre. Durante a viagem o Papa fez cerca de 16 discursos abordando temas como diálogo entre religiões, reconciliação social, mudanças climáticas, equilíbrio entre economia e tecnologia e desenvolvimento humano e espiritual, além da evangelização e refugiados. Como vimos, o Papa encontrou países bem diferentes. Singapura é conhecida pelo seu desenvolvimento econômico, Papua Nova Guiné é marcada pela pobreza e a Indonésia tem a maior população islâmica do mundo. Já o Timor-Leste é o único dos quatro países com maioria católica. Se quiser saber mais sobre essa viagem do Papa à Ásia e à Oceania, acesse noticias.cansaonova.com ou reveja nosso programa no CN+. Deus abençoe a sua semana e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto